Na próxima terça-feira, 1º de junho, terá início o seminário Decifrando Economês e Desmontando o Mito da Austeridade Fiscal. O evento é promovido pela FENAFISCO, Sindifisco Minas Gerais e pelo Barão de Tararé, pelo Centro de Estudos Barão de Tararé. Ele vai contar com o time de primeira, são oito aulas, oito aulas, reunindo os seguintes professores, vamos lá. É um baita time de economistas, de estudiosos do assunto, que vão tratar desde orçamento, até questão do teto de gastos, pegar tudo que tem a ver com austeridade fiscal. Vai ser um baita curso, eu sugiro que quem ainda não se inscreveu, corra para se inscrever. Nós dilatamos um pouco o prazo para inscrição, corra para se inscrever, custa apenas 50 reais, dá para fazer parcelado. Mas esse vai ser um momento da gente desmistificar o que a mídia hegemônica, que é uma mídia rentista, que serve aos banqueiros, fala sobre a questão fiscal no Brasil para justificar suas maldades como teto de gasto, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Não perca, vai ser um baita evento.